E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, vim trazer mais um cover maravilhoso aqui pra vocês, mas antes disso eu vim falar um negócio muito importante que eu não posso esquecer, que é, você que não é inscrito no canal, se inscreva e dê uma reparadinha aí pra ver se o sininho tá ativado, porque tá desativando automaticamente alguns, né, não sei se são todos, mas dê uma olhadinha aí e se tiver desativado, ativa o sininho. Ative o sininho de notificações pra vocês receberem sempre quando eu postar, né, em primeira mão, rapidinho, não é mesmo? Aí na notificação de vocês. E é isso, um beijo pra todos vocês, fiquem com o cover. E é isso, um beijo pra todos vocês, fiquem com o cover. E é isso, um beijo pra todos vocês, fiquem com o cover. Tá sobrando vontade de ficar, faltando coragem, não aguentei, anselei pra bebida, vou pedir arrego pra voltar pra sua vida. É que eu tô com saudade. Saudade Saudade Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o teu joinha pra dar uma ajudinha pra gente, comente aqui o que achou também, se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative o sininho de notificações que é muito importante também, tá bom? Vou tá deixando aqui na descrição o meu Instagram pra você que não me segue ainda e vou deixar o Instagram também do meu editor, o Mundo Como Eu Vejo, você que quer conhecer um pouquinho de Gipo Araná, ele tira várias fotos daqui de Gipo, tá bom? Um beijo pra todos vocês e até mais!